Opa pessoal, tranquilo com vocês? Tô trazendo mais um vídeo, e nessa partida em si, eu testei a trap, eu tava jogando com várias classes ali no squad, e nessa partida eu peguei a trap pra testar, em muitos momentos eu nem joguei muito bem com ela, eu só joguei mesmo, normal, e a trap mal usei, mas como eu tava testando a trap, mostrar um pouco pra vocês como é que eu jogo com ela, porque eu jogo com muitas classes, então a trap pode ser um pouco mais diferente. E um aviso também, o Skylox tava em live nesse X-Training aí, então quem quiser acompanhar como é que foi o X-Training na visão dele, tô deixando o primeiro link na descrição aí, o link da live que teve esse X-Training, então acessem lá que tá brabo demais na visão dele. E é isso pessoal, não vou rolar muito aqui, espero que vocês gostem do vídeo, tamo junto, e é nóis. Aqui nós temos a melhor área do Brasil. Ah, daria certo se eu tivesse subido. Tem um cara comigo? Tem um cara comigo. Tá bom? Não, não, não. Tá no terceiro andar. Ali, ali, lá na frente. Pula? Não. Não, tá lá no quartinho. Caramba, o cara matou ainda. O cara é comigo. Tô rilando aqui, Ovat. Oh, meu Deus! Nossa Senhora! Que bala, meu amigo. Caramba! Vou até ver essa aqui na live. A gente vai voltar para a batalha quando a Necrovite chegar. Deixa eu ver. Ei, meu amigo. Ah, foi boa. Tem eco aqui, velho. Anda pro Edu aí, o Edu que tá jogando de eco. Pega aí, eco. O Rick, eu tô com deli... Minha net tá... Tá com deli pra pegar as balas. Igual eu morri lá com a... Na... Cadê, cadê? Claro que é ele. Tá ali no canto. Canto meu, Rick, lá. Família, mais dois likes e a gente vai soltar a N.A. da minha aí, ó. Bora, bora, bora fortalece no like. Nós já estamos com 119 likes. Bora tentar bater os 150, rapaziada. Esse docinho da FBAI joga bem, joga, pô. Galera todinha da FBAI joga bem. Tem AK aqui? Tem que apoiar que eu pego. Tem AK e colete dois só. Eu trollei ali, eu me posicionei muito mal, pô. Não devia ter dropado daquele jeito, não. Não. Tirando o mérito do cara de ter me matado. Mas foi mais erro meu do que o mérito dele. Pô, cair. Outra eco aqui? Galera, não sei se eu consigo chegar aí não. Vocês querem que eu caia a fazenda logo? Pode ser, velho. Pode ser. Deixa aí se tiver alguém telando, eu tô fodido. Relaxa. É uma hora de delay, não é nada. Tá vendo aí? Tô reclamando o meu delay. Tô. Não arrumou ainda, bicho vagabundo. Ó o Wely. Tu quer ficar me telando ou seja desgraçado? É, eu tentei hoje quatro vezes e me pegou por causa dele. Tá bem. Vamos, Margarida. Rodovia conseguiu ainda. Toda isso a bala de night. Desgraçado. Eu tô amendo. Eu quero dar uma. Lá, oi, oi. Pai. É, eu vou te ver. Peguei a câmera. O que é que eu tenho? Ai, vou te cober. Aí se tem que vir pra cá, vai. Tem outro colete de três aqui comigo. Já tem. Todo mundo tá de colete de três? Seis de três? Eu tô de colete de dois. Ó o Vaz, tá naquela casa, vizinho é a igreja, sentido contrar o alvoz, tá? Tá, depois daqui, é de marchar. Sua, aqui. Ó, dá pra fazer e-boss, e aí, droga. Ó, rápido. Ó, adrenalina aqui, tem duas. Tem aqui. Eu tô sem snow. Vocês, 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 vocês têm snow, já. Deu ou não? Eu tô, eu tô. É aí mesmo, Vaz. Puxa, eu tô pra outro lado, velho. Meio da água. É pra gente dropar nas pingolinhas de dó. Os caras tão dizendo aqui que também tentaram telar, mas não conseguiram. Eu vou ficar ali em cima da torre, velho. Tá, tem ele embaixo também. Vai. Vai logo no drop, vai logo no drop. Vou, vai, vai. Pega o outro L lá, Adson, né? Ah, tá em cima da torre, velho. Dá pra descer aí aqui, não. Beleza. Eu não vou conseguir pegar de verdade ainda, que eu não tenho mochila, viu? Tem as quatro aí. Vai lá, vai lá no drop, Adson. Não pode ir. Perdão, eu vou descer aí pra descer pra pilotar o L, aí tu sobe e eu pulo no drop, tá? Tá. Vai. Putz, não vou conseguir pegar quase nada também. Sem pegar. Essa água é fundo, hein? Ah, eu perdi a porra do mod. Ah, sempre perco também. Dá um monte de chave no doca, viu? Doca tá livre. Tá livre. Tá livre, dá cara que eu ia. Eu quero que tá livre, rovats. Poxa, ainda tem gente da FBI vivo, não entendi não. Acho que eu não escolhe. Ah, tô só o rovats, né? Só bem pra eu pegar o outro L. Sobe, sobe, sobe. Eu tô conseguindo a missão, já tá. Pega outra missão. Eita. Eita, ele é um. Tem que ser lá. Melhoria de loca aqui. Obrigado. Obrigado. Faz tempo. Faz tempo. Suado. Pode ser proprietário, viu? Só vai embora pra ele, então. Ó, a onda tá apertando. Tem que deixar ela viva pra vir pegar a linha. É. Vamos lá que você dá. Não, morreu. Cê tá em mercado, velho. Tá na hora, a vida ainda tá vendo. Ó, o droga, mas tava lá. Vem, não tá? Tem que ver. Esse cara, eu vou só ver esse segundo aqui, ó. O avi que se matou. Ó, esse segundo aqui é melhor. É igual o que você atroz com a estratégia de se matar, bem que até o que eu sei. Que estratégia é? Não, não, não. Eu morreu pro cara. Depois ela, meio que se matou. Tô perguntando pra o brega-pete, pra que a gente se atroz. É uma dúvida cruel na minha vida. Ó, dropa aqui. Tô fazendo as boas. Já puxou, mas tá aqui na frente. Só porque eu tô dando bala nele. Só porque eu tô dando bala nele. Eu vou entrar no ar dele, velho. Não, vai, vai. Sim, por enquanto sim, olha o cara. Saíram fora? Foi. Beleza. Então bora com o nosso, velho. Eu tô com vocês andando na lenda, você quer? Eu tava mutado, nem viva. Eu quero. Eu quero. Eu topei. Eu topei muito. Eu tô com quatro terrenina aqui. Eu boto mais pra mim. Eu melhorei de mercado. Cadê? Bota. Eu tenho o gatinho. Eu tenho o gatinho. Eu tenho o gatinho. Tem gente aí. Sai o gatinho daqui. Sai o gatinho. Sai o gatinho. Sai o gatinho. O melhor se tem gente de mercado, pode sair também. Tá vendo que a câmera é livre. Cadê o pessoal de mercado aqui? Olha lá de trás lá. Não tem um aí não. Não tem um aí não. Dá pra gente ruxar deles, velho. Não tem um aí não. Vai, vai, vai. Pode? Tô chamando a atenção deles que não é ele aqui, velho. Eita, buguei. Buguei, buguei. Nossa, descapou do avião dele. Meu Deus. Nada de novo. Não é que eu não. Nossa, velho. Esse cara deve ter ficado muito puta. Certo um tiro de AK e Bikinz. Não é não, mãe. Foi? Foi, Turin? Foi. Foi. E nada. Bom. Ainda bem que vocês jogaram. Velho, tu bugou na frente dele e, tipo, tu saiu voando, eu acho, velho. Não é, eu vi o Sky paradinho, velho. Muito bonitinho. O que você jogou no jogo do 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 jogo? É, não pode fazer não. Vamos ficar segurando. Dá pra pegar a menina ou tu olha lá em mercado? Dá todo mundo de novo? Não. Não, não, não tô não. Verdade, bem lembrado. Não, não, não. Peguei já. Viaja. Eu não tenho mochila até agora. Ah. Tem um loot aqui embaixo. Vou tentar pegar ele lá em mercado. Ah, esse que tem. Esse que tem. Nossa senhora, levou quatro, velho. Sete lixas, um. Bala. É eu, é eu, é eu. Ah, piada. Vai dar olhando com o mundo agora. Tem gente lá, que são? Não, era uma tropa. Obrigado, viu? Obrigado. Pô, eu não pô, meu Deus do céu. Ai, é pra ir? É. Foi mal. Fim, fui, fui. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, os outros são lá embaixo, então, velho. É, eu acho que só tinha esse aqui em cima, os outros não lá embaixo. E os outros aqui tá um com a gente pra queda. Nossa, ele foi dropar em mim, não dropou. Tá em cima do outro, aliás. Foi, foi. Outro aéreo, outro aéreo. Ele parou, velho. Ele vai dropar. Tá pegando um pouco. Que isso, que isso, granada, granada. Granada lá das outras. Estou olhando pra casa, ali, velho. Tem snow aqui, tem snow. Então, vamos pegar a tag aqui, velho. Tá meado, tá meado, tá meado. Nossa, minha casa ficou invisível, o atafuck, velho. Pode mobiles. Tem, tem, tem cara aqui na casa, tem cara aqui na casa. Olha, tem gente em cima daquele morro. No drop, tá aqui na frente. Tá caindo muito FPS, o atafuck. Na direita tem, viu, Axon, se tu tiver de sniper. Poxa. Eu gosto de pegar uma adrenalina aqui, deixa eu não. Mano, na direita, acho que... Acertei. Ah, dropa em mim, dropa. Vai! Não buga, snow, não buga. Vai embora, vai embora. Acertei de novo. Deixem de encher. O inimigo está em nome. A avisada era indo aqui, velho. Reloadinho. Não, tem ninguém. Ó, estão indo de snow ali no meio da rua. Ó, snow cortes, snow cortes. Parou, 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 parou. Estou contigo, Avati. Ele foi pegar a tag do amigo. Pegou aqui embaixo. Pegou duas balas só. Ó, tem gente aqui na frente. E tacaram, tacaram aéreo. Não, peraí, tem gente em cima no morro. E lá no meio da frente. Ó, o aéreo, o aéreo aqui. Ó, já saí. Tacaram a praia em cima dele? Não, 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 não. Sei, sei. Posicionamento, tá, sei. Putz, o único posicionamento é qual, velho? No meio, no meio. Tem cara na casa, tem cara na casa. É um trap. É muito caro, é muito caro, é muito caro o tiro no mínimo. 32. O médico, mataram o médico? Matei. Acho que sim, acho que sim. Eu preciso de placa de colete. Não sei se tem. Eu tenho. Ó, Vati, tem um aéreo. Aqui, achei, achei, achei. Pega umas duas. Mas tô com oito, já tô com oito. Tá. Puxaram aéreo, tem gente voando em cima da gente. Se dropar em meio, já conheço. Dropar em cima da frente, da torta. Pula. Pula, pula, pula os dois. Pula os dois. Pula na minha foto, não toque. Aqui, já não. Tá tirando aqueles caras que torpejam. Na pedra? É ali, ó. Marquei. Edu, tu tá indo sozinho, velho. Tá. Ah, vambora, Edu. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora aqui. Três, que até aqui. Tá tirando tudo. Ele tem um, ele tem um. Merda. Pula. Boa. Volta, volta. Espera aí. Nariz, hein? Opa. Tá levando de NA. NA lá em cima da torre. Subindo na aérea, subindo na aérea, ó. Subindo na aérea, ó. Ah, vou subir também. Eu peguei aqui, ó. Nossa, eu matarei. Oitada da vítima. Tô brincando demais. Ó, tem gente aqui, é uma aberta. Oitada da vítima. Eu vou dropar no aérea aqui, viu? É que a gente vai avançando. Ó, tá voando. Isso não pegou. Dropo ele, dropo. Nossa, velho. Boa. Eu fui trocar a praérea aqui bem na hora. Tinha que ter ficado o praé aqui dele comigo, sim. Tá na smoke tem, viu? Tem muita gente. Tem uns três que tá na smoke. Tá tomando pra cá. Ai, acerta aqui. Se quiser healar, heala. Se quiser não vai dar pra mudar em nada também, né? Algum. É aquele ali que eu tô atirando. Mas aquele ali já tá meado. Esse aqui já tá morto. Tá mais não. Tá mais não. Tá mais não. Tchau. 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 Tchau.